É bom já nasce enfeite, quem é rio, quem tem inveja, vai fugir, mas quem tem inveja É né, quem anda nos pés é chinelo, mas anda na mente, seja no amor, no ódio, mas tem que carregar nóis Vamos olhar É né, quem tem inveja 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 Alô, alô galera do canal do 14 Estamos aqui na Baquejada Varela Filho, começou sexta-feira Vai começar já a disputa Tá aqui, equipe aqui do parque, José Gonfilho de Pacifica Bora Silva, bora Silva, bora Silva, bora Silva da pipoca Dois mil e docento e docento e oitenta e oitenta cada mil Lá em Primeira Lagoa é a Nova Cruz Vaquejada com mais de 7 mil Em nome do Fábio Azevedo Que convida toda a vaqueramba Valeu, fechou? Chegamos e chegamos É nóis Fala que você é da Casa de Farinha, é verdade mesmo, é? Você é da Casa de Farinha? Quem é o Zé da Casa de Farinha aí? Quem é? Todos nós! Somos da Casa de Farinha E aí está curtindo a vaquejada? A vaquerrada é boa, a vaquerrada é de Farinha, viu? Desde sexta-feira, a vaquerrada é mais fica, show de bola Só para pegar desde sexta-feira, bicho Desde sexta Quanto litro já? Estou vendo dois secos ali já Doze litros, doze O amigo Trabosa está acabando de chegar Trabosa ali? É canudo do gato da boeta aqui, ó A vera do cariri A vera do cariri A vera do cariri Olha uma pesada aqui, ó Vai ter veste hoje? É, Vinícius, faz aí um verso aí Faz, Vinícius Tá machucado? Tá machucado? Vai, Vinícius Mas eu tava machucado aí, a perna, a língua não Vai daí! Vai daí pra um que você tá vendo aí Vai de novo Vai de novo É um cara burro de veste aí Vini, presidente Vini, presidente Vini, presidente Vini, presidente Vai pra galera da Casparinha aí Ela é bonita e bela Tem um corpo sedutor Das que qualquer pecador Se rende aos encantos dela Eu ia convidar ela Pra ser minha namorada Me falou um camarada Vaqueiro, não entre não Ela só quer só cadão Sentadinha e rebolada Ei Bate palma aí pros caras aí Valeu aí galera, valeu Boa sorte aí, hein É tá acima, cara, tá acima, né Pacifique Valeu, show Valeu, show Então a equipe é aqui, ó Já preparando pra disputa, hein Show Chama Forró Forró tá bom, hein Que aí Tô preparando pra disputa, hein Já, na segunda rodada já Donde é a galera aí Riaxão Oi Paca Nossa Senhora de Fátima Paca Nossa Senhora de Fátima Açouca, açouca, açouca Cama Galego tá É o cabeleireiro do cavalo, né galego Paca Uma cabeleireiro do cavalo, hein Chama Valeu, vou passar pra vocês de riaxão aí Paca Ô mulher pra dançar, hein Vai que já desse mesmo, hein É, vai que já tem que ser animado Vai que já, só presta assim, viu Só presta assim Uma docinha de hidrá e um forrozinho pra esquentar E compara E compara tá aqui só É nóia aqui, viu Não deixando a carne queimar, né compadre É É até certo, hein E o vaquejado sem dinheiro não é vaquejado não É o combustível do vaqueiro É o combustível do vaqueiro Com o combustível do vaqueiro na área Arrocha aí Boa sorte pra vocês aí, hein Valeu, valeu Olha a fera dos caras aí, ó Tão só descansando aí, né Tão porcar, né Tão porcar, né E aí então Vai pegando a disputa dia a pouco E falta ir pra segunda rodada agora Segunda rodada, né Valeu, valeu Onde é? Monto das Gameleiras Rio Grande do Norte Monto das Gameleiras Rio Grande do Norte Acho que o nosso senhor apareceu em Representando o Grupo Caminho Roda Natal Valeu, Perafo Valeu, hein Passou pra vocês aí Valeu, meu ló Tchau É vaquejado, é vaquejado A espera dos caras aqui, ó Monto das Gameleiras Chama Ô bolha Tchau 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 Tchau